Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto FAB. Meu nome é Guilherme Vilela e essa é a primeira aula do Corona Holiday de Matemática. Nessa Corona Holiday a gente vai abordar, vamos voltar no início de Geometria Analítica e vamos ir seguindo à medida que os professores forem disponibilizando o conteúdo do AVA, que por aviso está muito bom e vale a pena dar aquela conferida. Eu vou abordar ela em vídeos curtos, então eu vou entrar em um a dois conceitos por vídeo, se vocês quiserem, pode pedir demonstração, alguma coisa, eu não vou estar entrando neles a princípio, mas se for o caso, pode deixar nos comentários. Então, vamos lá, primeiro conceito, Geometria Analítica é ponto, seguindo a didática dos professores. Ponto, mas para a gente entender a Geometria Analítica, a gente precisa saber o que é a Geometria Analítica. A Geometria Analítica é você estudar a Geometria que a gente aprendeu desde o fundamental de um jeito que você escreva essa Geometria, não somente veja formas e trabalhe com elas vistas, mas sim com elas escritas. Você colocar em letras o que é um desenho. E para isso a gente precisa de alguns conceitos, que é o conceito de plano cartesiano, que eu não vou abordar, mas qualquer coisa podem tirar dúvida nos comentários. E no plano cartesiano a gente vai dividir ele em quatro quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Essa divisão é feita por matemáticos e a gente simplesmente aceita que ela é assim. Então é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E a gente parte disso. Na Geometria Analítica, toda figura vai ser construída ligando pontos, ou distância de pontos, ou coisas no estilo. Então a gente precisa saber como é que se define um ponto na Geometria Analítica, ou seja, como é que a gente escreve um ponto. Pega um ponto, que é um ponto, e escreve ele. Então a gente vai pensar no nosso plano cartesiano, que eles têm a coordenada x e y, e a gente vai definir o ponto como, abre parênteses, x, ponto e vírgula e y, que a gente consegue, na hora de colocar, qualquer valor do plano. Aqui ele vai crescer positivo, aqui ele cresce positivo, negativo e negativo. Ou seja, se nosso ponto for um ponto 3,2, ele vai estar no primeiro quadrante, mais ou menos assim. Ou seja, ele está três unidades no x e duas unidades no y. Ou seja, três unidades para a direita e duas unidades para cima. O mais x, ele vai ser andar para a direita com o ponto, e o menos x, andar para a esquerda com o ponto. O mais y é subir o ponto, o menos y é descer o ponto. E o x é tipo, mais x, menos x. Seguindo o que os professores deram na escola, eles foram para o conceito de ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é, você tem um pontinho aqui e um pontinho aqui. Qual é o ponto que está no meio deles? E como é que a gente escreve isso? Porque analítica não é só desenhar, analítica é escrever. É quando você sai daquela fase que você é tudo feliz na sua vida, que você é uma criança feliz, que desenha as coisas, e passa para aquela fase que você vira uma pessoa séria e começa a escrever. O ponto médio, a fórmula, é a média aritmética das coordenadas dos dois pontos. Tendo isso como base, mas por que? Se vocês quiserem demonstração, qualquer coisa, vocês deixem aqui. Mas deixa isso de maneira fácil. Imagina que tem um ponto aqui e um ponto aqui. Se eu pegar, esse ponto está quantas unidades para cima e quantas unidades para, no caso de vocês, esquerda. Quantas unidades para a esquerda? E esse está quantas unidades para cima, colocando que finte que está aqui e aqui, e quantas unidades para a esquerda? Você vai pegar, vai somar os x e vai somar os y. Você faz os dois divididos por dois, que é a média aritmética. Se vocês quiserem conceito de estatística, também é só pedindo nos comentários. E eu vou dando a medida que os professores forem liberando a aula sobre. Se quiser alguma aula mais aprofundada, pede nos comentários. Lembra de deixar o like. E ele vai ser esse ponto médio, ele vai ser só a soma dividido por dois, média aritmética. Se vocês quiserem a demonstração, lembra dos comentários, fala o que acharam da aula nos comentários. Muito obrigado, essa foi a aula 1 de matemática do Projeto Farman no Corona Holiday. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Aqui não é filme da Marvel, mas tem cena pós-crédito. E a cena pós-crédito, ela vai ser abordada novamente em outro vídeo. Tudo isso eu vou retomar, mas já vou dando um spoiler para vocês. Vou abordar ela agora de forma rápida. E ainda vai ter vídeo de exercício e vários outros tipos de vídeo. A cena pós-crédito é distância de dois pontos. Aqui eu vou mostrar primeiro para vocês desenhado, depois eu vou explicar como é que se escreve, como é que se faz a analítica. A distância dos pontos A e B, você vê aqui, é essa reta. A gente poderia pegar uma régua e medir, não é aconselhável. Ou a gente pode ver que aqui temos um triângulo retângulo e essa é a hipotenusa, sendo aqui dois catetos. Então, essa reta é a soma dos quadrados do cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras, matéria do sexto, sétimo ano. Então, o comprimento de A e B é igual a a diferença do X, que é esse menos esse, para você tirar esse pedacinho, e a diferença dos Y, que é esse menos esse, para você tirar esse pedacinho. Você coloca os dois ao quadrado e tirar a raiz, porque a soma dos quadrados do cateto, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Só que eu passei o quadrado em forma de raiz. Então, a B vai ser quadrado desse, mais quadrado desse, tirou a raiz, você encontra a B. Então, X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado. como é quadrado, vai sempre dar um número não negativo, inteiro positivo ou nulo, que tem raiz, então, isso daqui está dentro do conjunto dos reais, então, está válido. Então, a B é um positivo. Na próxima aula, retomo esse conceito de novo. Obrigado, gente. Agora sim, a aula acabou.